O plantel senior do Clube Despertivo Nacional foi esta manhã até o Poulo do Mar visitar a Escola Vasco da Gama Rodrigues, uma iniciativa que pretendeu assinalar também o Dia do Pai que hoje se comemora. Este estabelecimento de ensino tem 42 alunos e a presença da Comitiva Albinegra foi motivo de grande festa para pequenos e groutos. Miguel Rodrigues, jogador do Nacional, foi o porta-voz do grupo na satisfação por marcar a presença nesta iniciativa. Desde já agradecer o convite. Para nós é uma honra poder fazer este tipo de ações, especialmente com crianças tão pequenas. Estas ações penso que simbolizam muito para elas, porque nós também já fomos como eles, pequeninos, e sabemos da importância de ter alguém como uma referência, como um ídolo. Especialmente também num dia muito importante como este o Dia do Pai, mas espero que eles tenham gostado. Em relação a esta data, que, enfim, enquanto filho, porque sei que não é pai, como é que assinala? É um orgulho poder dizer que tive sempre um pai presente na minha evolução como filho e como ser humano. Não só o pai, mas também é bem. Penso que se estiverem presentes, nós podemos depois dar mais contributo se porventura tivermos filhos e no nosso desenvolvimento. Como é habitual nas visitas do Clube Esportivo Nacional, houve lugar à sessão de autógrafos e também à entrega de lembranças. Neste caso, lembranças aos filhos, mas que certamente também deixaram satisfeitos os seus pais, ou não fosse a felicidade das crianças o principal objetivo de cada encarregado de educação. O diretor da escola agradeceu a visita do nacional. O nosso objetivo, em primeiro lugar, foi, de facto, proporcionar às crianças desta comunidade a relação, o contacto com personalidades que eles, de facto, só permitem assistir junto da televisão e também, de certo modo, para abrilhantar, uma vez que estamos a comemorar o Dia do Pai, associar também esta vinda dos atletas do Clube Esportivo Nacional, associarmos à festa do Dia do Pai, abrilhantar, de certo modo, esta nossa iniciativa. A terminar amanhã, tempo para um jogo de futebol no campo do Pau do Mar, com uma equipa de pais a defrontar uma outra de filhos, mas destas com reforços de peso. Neste caso, os jogadores do Nacional. Tudo isto com muita animação nas bancadas. Miguel Rodrigues falou depois sobre os objetivos do Nacional neste campeonato. A derrota já passou, já estamos focalizados no jogo colhernense, queremos conquistar os três pontos, queremos aumentar a distância, se possível, para o sexto classificado, sétimo ou oitavo. Vamos trabalhar bem esta semana, trabalhar bem o nosso momento ofensivo e defensivo para chegarmos lá e não sermos surpreendidos, mas queremos, como é óbvio, os três pontos. Como é que vem o resto do calendário? Uma vez que o Nacional tem em casa mais de dois jogos com os grandes, tem o rival e fora de portas um calendário relativamente diferente. Está mais fácil a vida para o Nacional fora de portas ou em casa? Penso que não podemos ver as coisas por aí. Os jogos que, como é o lema da casa, independentemente do adversário é para ganhar, seja fora ou em casa, temos que pensar dessa forma. Penso que temos todas as condições para conseguir o objetivo.